Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Delegação da Associação das Empresas Portuguesas para o Setor do Ambiente em nome do Parlamentar do Partido Socialista. Agradecer o vosso pedido de audiência e esta exposição e apresentação formulada. No fundo, daquilo que foi dito muito vai ao encontro da falta de financiamento que vocês se veem confrontados e isso foi claro na vossa exposição e eu queria meter na posição que é a vossa associação que defende, entre outras, uma revisão, uma atualização e uma adaptação mais eficiente da taxa da TGR e queria questioná-los de que forma é que podemos fazer essa adaptação, sendo que dizem que o modelo TGR adaptado ao setor de resíduos não urbanos, que tem uma gênese, modo organização distinto do setor de resíduos urbanos. De que forma, no vosso entendimento, deve ser este modelo adaptado? Muito obrigada. Obrigada.